Ó quem ficou no prego aqui lá, ué. Eu lhe disse que a bateria dela não tava prestando. Aí ele tá agora, é parecendo um diga-vigarista, tentando empurrar ela. Eu não disse pro senhor que ela não tava prestando, que não era pra você sair de casa? Olha aí, ó, é babatando, tá vendo? Foi lá ajudar esse velho cara de bici, rapaz, um velho que dá trabalho. Eu não lhe disse pra não tirar ela dentro de casa? O que foi? Ela deu prego? Foi? Hein? Bora. Ó, o senhor deixou de história que foi ninguém que pegou não. Ele disse pro senhor não tirar a moto dentro de casa, que a moto tá sem bateria, rapaz. Bateria dela é nova. Bateria nova o quê? O senhor não tem mais nem força nas pernas pra tá andando assim. Vocês acreditam que ele pediu pra mim vir comprar cheiro verde com ele? Aí o homem disse, moço, tem de cinco, de sete. Ele, não, eu quero só dois reais de cheiro verde. Ah, velho canguinho da gota serena, viu? Aí o homem disse, senhor, dois reais não dá nem pra botar um mato. Ele, não, mas eu quero só dois reais. Aí lá vem o pópio do homem, ó. Só com um pouquinho de coisa na mão, ó. Ó, velho canguinho danado. E eu não vou dar não, cara. Comprei o Xambari, que foi setenta reais.